Lívia Andrade surge com look todo rosa e beleza anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A apresentadora Lívia Andrade animou sua legião de fãs e admiradores com uma nova publicação em suas redes sociais. Usando um look todo rosa, a gata surgiu toda sensual, fazendo caras e bocas e destacou seu corpão escultural. A roupa da beldade continha um decote ousado e a gata aparentava não usar sutiã por baixo. Impactados com a beleza da gata, seus fãs não economizaram nos elogios nos comentários da publicação. — Essa é a verdadeira Barbie — disse uma seguidora. — Você tá linda e muito gostosa, minha pantera cor-de-rosa — disparou outro fã. — Como sempre, a Lívia está simplesmente perfeita — afirmou mais uma admiradora. — O que vocês acharam das fotos postadas por Lívia Andrade e do corpo da gata? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E aí Obrigado.